Olá meu povo, bom dia, tudo bem? Comigo tá tudo bem gente, tô levando a vida. Pessoal, hoje eu estou aqui num lugar bem diferente, né? Inclusive eu até assisti, assisti não gente, eu vi uns comentários aqui que vocês fizeram aí nesse último vídeo que eu gravei, né? Com a Janaína, disse que pra mim gravar uns vídeos mais diferentes, mudar um pouco, né? Antes eu andava muito gente, eu andava quando eu não tinha muito compromisso, tipo como eu não fazia nada pra vender, né? Aí às vezes eu saia em algum lugar, gravava, né? Hoje eu já fiquei mais presa no meu trabalho, ficou mais difícil pra mim gravar vídeos diferentes. E é o que eu mais queria gente, era postar um vídeo um pouco mais diferente dessa rotina do dia a dia, né? Então gente, eu estou indo aqui pra casa do meu sogro, eu vou lá conversar com ele, né? Porque ele vai fazer a festa de aniversário dele, todos os anos ele faz, pessoal. Dia primeiro de outubro, pode ser qualquer dia da semana, mas ele só quer dia primeiro de outubro, porque ele disse que nasceu, foi dia primeiro de outubro. Então, tipo assim, tanto faz ser meio de semana, começo de semana, não tá nem aí, quem dá pra vir, vem, quem não der, tudo bem. Mas ele vai fazer essa festona dele de todos os anos, e eu estou indo pra lá agora, vou mostrar o que ele está fazendo por lá, tá certo gente? Acompanha o vídeo. Aí eu vou mostrando aqui, olha só, o palmeiral, gente, olha. Aí dia primeiro de outubro, talvez eu vou vir no sábado, porque ele não larga do meu pé, querendo porque quer que eu venha pra ajudar a fazer bolo, porque eu acho que ele vai fazer café da manhã e almoço, né? E os almoços deles é daquele jeito, pessoal. Depois, se der pra mim gravar esse vídeo nesse dia, eu vou gravar, né? Porque tem muita música, ele gosta muito de música, essas coisas. Mas, eu vou gravar um pouco, e algumas partes eu vou botar no silencioso, por conta das músicas, né? Que não dá pra ser aqui no vídeo, por conta dos direitos autorais. Olha que lindo, gente. Eu gosto desse lugar, ele é um lugar bem fresco, tem muitas palmeiras, né? Muito verde, e eu gosto muito do verde, das matas, adoro. É isso aí, gente, eu vou já cuidar, porque já tá tarde, tá certo? E acompanha o vídeo. Cheguei, pessoal, aqui na casa dele. Agora eu vou aqui, entrar. Espero que esses cachorros não vão me estranhar, não. Tá ali no trabalho dele. Pézinho de caju, ui! Ih, ih, ih! Ih, germindinho! Cadê os cachorros? Cadê? Tem que... Tem que... Que adorar eles. Tá me estranhando, porque ele não tem costume comigo. Eita, que as folhas já estão tudo caindo. Ele já tá aqui preparando aqui as coisas. Colocou as mesinhas aqui fora. Vai dar certo. Deixa eu ir aqui. Vou entrar aqui pelos fundos aqui. Botar minha sacola aqui em cima, porque ela tá muito pesada. E tem umas bandeirinhas, pessoal, que eles fizeram aqui. Umas festas de quadrilha. E ainda hoje tá as enfeites aí. Bom dia, moço. Bom dia. Cadê o véão? Tá aqui? Vou entrar gravando. Tem até um rádio ali tocando. Ver o que ele tá fazendo por aqui. Bom dia. Eita, que o negócio aqui tá é bom. Menino. Nossa, o povo forno já tá é pronto. Como é que tá por aqui? Aqui tá bem. Tá? O senhor já veio hoje? Já. Tá, o forno aqui tá só no ponto de colocar fogo. Moço, mas... Olha só, gente. Terminou já hoje, foi? Não. Não. Ah, ele tá colocando uns tábuas aqui. Legal. Você que fez, foi? Vai pegar mais o vento, hein? Você que fez. Foi. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o fogão, a lenha dele. Mas esse fogão, a lenha... Esse forno dele, ele tinha efeito, era mais alto. É, ele falou também. Moço, mas aí é coisa pouca. Ainda dá até para as mulheres cansarem, não. Dá, não. Não, do jeito que eles fazem o movimento aqui. Hein, Salquinha? Mas, moço, o que é que você não fez o bar, tem que dessa altura, o pilar? Não, tem que pegar fogo aqui. Não pega fogo, não, moço. Lá em casa não pega? Cada mãe, no meu... Eu não tenho em casa, não. E aí, você tá aqui só na expectativa aqui para a festa. Para a festa do seu aniversário. Graças a Deus, né? Eu tô aqui. 79 anos, né? É, 78 anos. Ah, 78. Pois é. Tá certo. Nasci na hora de 45, 5 horas da manhã, na hora da vergonha. Uhul! Aí, quando o negro bateu no chão, aí a parceira de chumagem nasceu na hora da vergonha. Que é a época de agilharia. Tá certo, na hora da vergonha. Eu tenho que fazer a menor da minha vida. Tá certo. Eu trabalhei muito no mundo. Deixei muito a minha simpatia no mundo. E aí, eu tô... Hum... Mano, eu tô manovando a vida, trabalhando. Eu quero... Tá certo. Eu quero diversar a minha vida. Já trabalhou muito, né? Agora é só diversão. Tá certo. É a coisa mais certa que tem. Eu não tenho nada para me escondir, não tenho nada de reserva para me deixar isso destruído, não. Tá, é certo. Tem que curtir a matéria, né, seu Quinta? Sim. Curtir a matéria, né? Curtir a matéria, a gente já... Minha matéria já tá... Já tá novinha. Eita, meu Deus do céu. Pois tá só no ponto, aí, de botar as panelas. Deixa eu... Oi. Hum... E nós tira colocar essa outra pedra, ali. Hum... Dá para colocar para cá. Essa pedra, ali? Aquela, ali. Isso aí ficou boa. Ficou. Para botar os trancos. É. Por que você não bota aqui, ó? Hã? Bote aqui, assim. Não, Ia. É só de barça. Ah. Tem que barrer o forno. Ah, tá. Você barrer o forno. Forro do forno. Ela aqui, deixa o canto aqui, dá mais pior, não? É. Dá. Não é que ela fica assim, um pouco, lá de fora. Hum... Ficou bom. Pois é, e é isso aí. Achou, menina. Foi. Duas. Duas pedras rachadas. Quanto que foi uma pedra dessa? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tá caro, viu? Vinte e cinco. Na época que eu perguntei o preço, era dezesseis reais. Hum... Na época que eu queria comprar umas pedras dessas, era dezesseis reais. Olha o tanto que já subiu, né? Eu comprei a casa dali a dezoito. Ah, sim. Pois é. Pé perfeito. Pois é, é boa essas pedras. E os caju aqui da... Duas. E os caju aqui agora que estão começando? Tá. É muita folha. E a Fátia tá ali na casa dela? Não sei. Não, ela vem dez horas. Ah, tá. Ela ia fazer um bode pra passinho. Ah, sim. Pois é, tá tudo fechado. Hum... Eu ajantei aqui, que pode ali ter sombra. Aí eu faço... Ah, entendi. Pois aqui é bom, viu? Vou deixar ela pra cá. É. Eu quero deixar o arame aqui da frente. Sim. Pra limpar isso aqui tudo. Tá certo. É, pois aqui vai ser bom desse lado. Ou então debaixo da casa de forno lá. Ou então lá debaixo da casa de forno. Então o pessoal vai lá pra debaixo da casa de forno. Ah, tá certo. Pois... Pois é, pois seu forno ficou, foi... Foi bom. Tá certo. Gostei. Tá no ponto. Tá no ponto lá. Tá. Deixa eu andar. Mostrar aqui o canteiro dele, pessoal, de novo, pra vocês. Quem tá chegando no canal. Olha só. Só não tem a corrente. Tem uns pés aqui no meio dessa cebola. Tem pés de pimentão. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Mostrar aqui. Tem uma telazinha aqui por cima, vixi. Olha. Os pimentão aí do véu. Ele é... Ele é... Tá moco, gente. Precisa a gente falar bem alto. Porque ele não ouve bem. Tá muito moco. Aqui já tem caju nesse pé. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ali é o chiqueiro dos porcos dele. Tudo preso. Aqui o chiqueiro dele aqui também é preso, gente. Porque... Ixi, Maria. Como é que entra aqui? Que eu ia mostrar lá pra vocês. Ah, tá. Ixi. Porque não pode soltar também. Porque tem uns... Lalao. Que levam. E tem onça também no mato. Tá difícil a gente que quer criar, que quer viver. Tá difícil pra criar. O chiqueiro dele aqui. Deixa eu olhar aqui. Aí. Tão tudo preso aqui pra festança dele. Tô comendo ali no colcho. Ele não vem, não. E é isso aí, gente. Aqui é muito bonito. Esse lugar dele aqui. Aqui ele tem um poço artesiano. Tem energia. Ele tem um encercado. Só não faz é plantir. Porque se fizesse... Era bom demais. Né? Plantir de milho, feijão. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Acho que é pro burro não passar. Essa aqui é a casa de forno, pessoal. De farinhada. Nós chamamos de casa de forno. Farinhada. Que ele ainda falta fazer muita coisa aqui ainda. Deixa eu olhar aqui. Esse pé de limão. Tô doida por limão. Tem algumas. Olha, gente. Tem limão. E é isso aí, gente. Aqui ele gosta de fazer festas no aniversário dele. Gosto de fazer, convidar muitos amigos. Amiga. Vem o povo da cidade. Os parentes. Tudo. Aqui fica lotado de gente. Fartura de comida aqui. Quero que veja. E eu vou... Limãozinho. Só o ouro. Ele tá todo empolgado com esse trabalho dele. Deixa eu mostrar. As plantas dele estão tudo no sol. Eita, Quinquinha. Você vai fazer café da manhã? Você vai fazer café da manhã, vai? Você vai fazer café da manhã? Nós vamos fazer. Tá certo. Você sabe aí que o café fica se põe em pé. Hum, põe sim. Tá certo. Depois eu vou embora. Eu tô descendo lá pro outro interior. Eita, aqui não escuta nada. Deixa eu baixar o chão de atrozinho aqui, Lu. É. É. E matar o boi sábado. Boi, tudo sábado de manhã. Eu vou vim de manhã. Tudo é de manhã. Cedo. Eu vou vim de manhã, viu? Pois é. Pois é. Tá todo mundo aqui. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem serviço. Tô programando tudo. Vou laxar a lenha, botar bem aqui. Sim. Caixão. Até o caixão já tá feito. Hum. Tô programando tudo isso. E aí, vou cuidar só na limpeza. Sim. Tá certo. Pois é. Pois eu vou embora. Eu vim aqui só dar uma olhada aqui nas suas coisas aqui. Aí dizer pra você que eu vou vim sábado de manhã. E... E é isso. Eu vou dizer que de sexta pra sobra a gente dorme aqui. Pode ir pra casa pra amar ele. É. Tá certo. É isso aí. Pois é, pessoal. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui. Mostrei um pouquinho pra vocês. No dia primeiro eu estarei por aqui gravando com vocês. Vai sim. Ou se vai. Tá ótimo. Muito bom. E aí eu... Eu preciso retirar esses palcos. E agora eu vou pegar a estrada que é 36 quilômetros pra chegar em casa agora. Sol quente que tá. É a cozinheira não veio. Só a cozinheira? Não. Ah, tá. Trabalho aqui da mata. Ah, sim. O que que tem de bom aqui pra nós? Nadinha. É que tem as portas da marinha. Caramba, tudo organizado. Tudo organizado. Eu vou embora. Você anda sozinha? Eu ando sozinha. Tô até lá no interior. Aí eu vou embora porque já tá tarde. O sol tá muito quente. Tá. É mais meio dia, é mais ruim pra mim ir. É. Eu tô podendo nem pegar sol quente. Beber uma água. Pronto, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Mostrei aqui um pouco pra vocês. Pra quem tá chegando agora. Essa aqui é a casa do meu sogro. Que ele mora aqui. Né? Muito bom aqui. E é isso aí. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito bom. Tchau. Obrigado.